Coração americano, acordei de um sonho estranho Um gosto, vidro e corte, um sabor de chocolate No corpo e na cidade, um sabor de vida e morte Coração americano, um sabor de vidro e corte A espera na vila imensa e o corpo negro se esquecer Estava em São Vicente a cidade e suas luzes Estava em São Vicente as mulheres e os homens Coração americano, um sabor de vidro e corte As horas não se contavam E o que era negro anoiteceu Enquanto se esperava Eu estava em São Vicente Enquanto acontecia Eu estava em São Vicente Coração americano Um sabor de vidro e corte Coração americana Coração americana Coração americana Coração americana Coração americana Coração americana Coração americana